Você que acompanha o canal Por Aí Pelo Sertão, bom dia! Estamos aqui na Feira de Caprinhos e ouvindo aqui Tabira São precisamente aí 6 horas da manhã Já estou por aqui, o cenário é esse Feira de Caprinhos e ouvindo Tabira A gente vai fazer uma pesquisa de preço junto aos criadores Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Por Aí Pelo Sertão Quarta-feira hoje, 4 de maio de 2022 Portanto, a primeira-feira A gente vai subindo por aqui, ó Vamos ver aí, ó Olha os animais aí, minha gente, bom demais Bora, junho aí, primeira E aí, junho, qual os preços aí hoje? Dá um cento e vinte Às três? Digo quatro, mas uma quebrou a perna, o pé ali na hora Não é bom Liga aí, junho aí Quebrou Quebrou Três Santo Inês, né? É Dá um cento e vinte Tu perdeu um cento e vinte, né? Mas tem um preço lindo, desconto, né? Tem O maior número de tempo É Liga aqui A Mara no Revolca do quebrou a perna na hora Olha lá Olha lá Vou lá Aonde ela? Olha lá no Revolca do quebrou a perna na hora Obrigado, viu, junho Olha lá A gente vai seguindo aqui Gente bastante animal, olha Olha aí, minha gente, tá Olha como eu sou bastante movimentado aqui, vou seguindo aqui, junto com o Povão, olha. Essas são bonitas, olha. Vamos para cá. Galera, fantástica essa feira. Parece que se quebrou o pé, olha. Ela quebrou o pezinho ali, olha. Está aqui, olha. Que moleza, hein? Vamos embora, seguindo aqui. Tem um canal por aí pelo sertão. Feira Caprino, Gilberto e Itabira. Vamos para cá. Eita, essa é tua? São tuas? Foi quanto? 900 reais, olha. É uma doper? É. Doper. Aí, olha. Vamos emprestar daqui. E aí, bom dia, meu amigo. Bom dia, pode filmar. R$ 400,00 as ovelhas, parida. R$ 400,00 as ovelhas, parida, né? Cada cá com burro. Cada cá vem um bezerrinho ou um carneirinho, né? Olha aí, olha. Mais qualidade aí, R$ 400,00 já com burro e vizinho, olha. R$ 240,00. R$ 240,00. Olha, Gilberto. R$ 200,00, tudo bom, né? E aí, quanto é essa aí? R$ 150,00 quanto a mãe de leite aí. R$ 150,00. Vendi o cobrito dela ainda agora por R$ 460,00. Não compra se não quiser, né, Gilberto? É bem novinha. É uma menina. É uma menina. Não compra se não quiser, mal dinheiro é pouco. Valeu, Gilberto. Valeu, Gilberto. Valeu, Gilberto. E aí, beleza, Gilberto. Qual preço aí? Aqui é... R$ 300,00. R$ 300,00. R$ 2,00. R$ 300,00 e R$ 2,00, ó. R$ 300,00 e R$ 2,00, ó. Bom demais. E essa? R$ 260,00. R$ 260,00. Obrigado, Gilberto. É... 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 É canal por aí pelo sertão. Então a gente vai se misturando aqui com o pessoal, olha aí. Bora, Pindoba. É pra mim. Primeira. O praça agora foi isso aí. Tem cedo. Quanto é Pindoba? 600 a parede. 600? É. Qualidade aí primeira ali, ó. O Pindoba tá negociando aí, ó. Vamos precisar daqui. Gente, feira maravilhosa hoje aqui. Tá muito movimentada. Vamos mostrar aqui pra vocês mais alguma coisa aqui. E aí, beleza, minha gente? Beleza. Beleza, meu. Temos aí, qual o preço aí do lote? Se eu já quer 3,70, eu já quero 250. 250. 250, é. Olha aí. Qual o nome vocês? Ria. Como? Ria. Valeu aí, obrigado. Nenê Zé Martins. Qual seu nome? Nenê. Nenê, obrigado pela gentileza. Gente, canal por aí pelo sertão. Olha aí, maravilha hoje. Vamos subindo aqui. Bora, Genesi. Cadê o Ambilão? E aí? Tá bom, e aí? A turma aí do... Rei do Vídeo, Rei das Feiras. Vamos seguir aqui adiante. Olha aí. Essa é bonita. Essa é bonita. Essa é bonita. Essa é bonita. Qual o preço dela, hein? Eu vou comprar uma dave. Quanto? 500 reais. 500 reais. E aqui temos quantas coisas? Qual o que você me deixou segurando aqui? Qual o nome? Dils. Obrigado, Dils. Meu amigo Dils aí. Valeu, cara. Bora, subindo por aqui. Bora, Fabrício. E aí, meu irmão? Tá por aqui agora, né? É, é. Mas eu vou já... Daqui a pouco tá lá, né? É, lá no currar, se Deus quiser. É, é. É, é Santinês, né? É, Santinês. Quanta raça aqui. Maravilha. De quanto, Fabrício? 1.300 reais. 1.300 reais, ó. É. Aqui é qualidade, hein, Fabrício? É, boa. Nove meses tem. As duas, 1.300, né? É, 1.300. Nove meses tem, meu irmão. Quantas quilos aí, Fabrício? Uma média de 40, 40 e pouco. É, né? Mas é... Mas é... Pela raça aqui. Pela raça. Pela raça. Boa sorte aí. Valeu, meu irmão. Gente, hoje a feira tá... Oba, olha. Muito bom. Hoje a feira tá topada aqui, ó. Vamos soltar. É tudo isso aí? É não. É não. Rapaz, né? Esses são os canais por aí pelo sertão. Gente, olha só. Cenário aí fantástico. Faz demais. E aí, que boa? Como é? Como é? O Zé? O Zé? O Zé? O Zé tá na prendeira, viu? Certo. E aí, beleza? E aí, Fabrício? Tá bom? Qual a média do preço aí? 600. E aqui, ó, 300. 300. É. A mojada, né? Amorjada, né? Tá bem amorjada, né? Tá bem amorjada, né? Tá bem amorjada. Tudo incrível, viu? Como é teu nome é? Disson. Disson, tá aqui, ó. Quem se interessar tá aqui. Né, Disson? Disson, ó. Aqui na feira aqui. Pode chegar mais conversa. Ainda com você, ó. Tem um preço de venda, né? Tem um preço de venda. Tem um chorinho, tem um chorinho. Vou soltar aí, vamos. Beleza, obrigado. Tem um chorinho. Gente, vamos seguir por aqui, ó. Temos aí... E aí, beleza? Tá bom? Tá bom. Quanto? Aí. Tem um preço de 350 ou 300. 350. A mojada, né? É. E isso aí? Isso aqui é F10. Já com ele, né? 350. Aqui. Como é teu nome? Josnau. Valeu, Josnau. Obrigado. Bora, rodando por aqui. Canal Por Aí. Pelo Sertão. Estamos aqui na fila de Caprino e Ouvindo Sabino. Hoje, 4 de maio 2022. Bora, Rogaciana. E a 2 da fila da primeira. Olha aí, ó. E aí, vamos pra cá. E aí, tudo bom, meu amigão? Quanto é as duas aí? Duas vezes 750. 750. Aqui também é teu? Quanto aqui? 150 aí. 150 um pelo outro, ó. Eu também e quantos? É, eu. 775. Aguinaldo. Meu amigo Aguinaldo. Aguinaldo, obrigado aí. Valeu, cara. Pela gentileza. Valeu. Vamos pesquisar daqui. E aí, tudo bom, amigão? Tudo bom. Tá pedindo quanto aí? 550. 550. 1 e 2, né? É. Falar com o meu amigo, como é teu nome? Meu nome é Nené. Nené, valeu, Nené. Bora rodando por aqui. Canal por aí pelo sertão. Hoje, ó. Hoje, daqui a pouco, já vai aqui em Tabira. Vamos pesquisar daqui. Aí, bom dia, meu amigão. Bom dia, meu cara. Tudo bom? Como é que tá o preço aí hoje? Esse hoje aqui tá bom. Quantas duas? Essa junta grande é 700. 700. E ali, um pelo outro? Aqui é uma juntinha 400. 400. Esse daqui 380. 380. 380. É teu nome? Ação boa, viu? É teu nome? Adelbo. Adelbo. Isso. Quem quiser se interessar, meu amigo da Adelbo tá por aqui, ó. É isso aí, amigo. Obrigado. Vai rodando aqui. E aí, gente? Não. 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 Ele é muito boa. Meu amigadinho não tá ali, ó. E a gente vai seguindo aqui adianta. Hoje ele está por aqui de novo. Fala com meu amigão aí. Tudo bom, amigão? Tudo bom, meu filho? Tá bom? Melhor. Graças a Deus. Júnior. Júnior. Júnior aqui é teu, é? Não, não é. Não é. É só os bolinhos, né? É. Quanto é, Júnior? É 160 reais. 160 reais, ó. É. Então, valeu, Júnior. Obrigado aí. Valeu, meu amigo. Boa sorte. Valeu, obrigado aí. Gente, hoje a feira tá bastante movimentada. O pessoal tá... Vindo com baculhinha ali, ó. Vindo com baculhinha ali, ó. Vindo com baculhinha ali, ó. Tá bom. Tá bom, amigão. Tá bom. É do senhor, aquelas alí, né? É. Qual a média de preço alí? Três paris de uma mojada. Três paris de uma mojada, né? Quanto? 2.100. 2.100. 2.100 o lote? Ó, 2.100 o lote aí, as quatro. O pari daqui, ó. E esse tal daqui, sai em meio de quanto? Aqui atrás de 70. 3.70 do piloto. Atrás de 20 daqueles alí. 3.70. 3.20. 3.20, ó. 3.20, ó. Agora fiquei pensando. O animal golfe é de qualidade, né? É. Qual o nome do senhor? Zé de Assis. Zé de Assis. Zé de Assis. Zé de onde é Zé de Assis? Carnaíba. Carnaíba. Ó, de Carnaíba. Os animais aqui, bastante. Esse pari aqui, ó. Boa, hein, ó. Tem aquele lotado também. Obrigado aí. Bora rodar aqui. Canal por aí pelo sertão. Olha só esses aqui. Teu é? Não. Bora rodar aqui. Não, que é pra ele levar pra branca. Chegando aqui em Boé. Quanto? 5.50. 5.50. Já com... Com a cabrita. Com a cabrita e meio, viu? Com a cabrita e meio, né? Com a cabrita mamou todo já. Olha só a qualidade, ó. 5.50. Tem o preço de veneno, né? É o preço de veneno. Como é teu nome? Fabrício. Fabrício, obrigado. Bora rodando aqui. Canal por aí pelo sertão. Perôs fantásticos. Gostei animal, viu? Olha o povo negociando. Então, esse é o canal por aí pelo sertão. Quanto é a cor de ouro aqui, Gui? Essa é bonita. Então, vamos pra cá. Canal por aí pelo sertão, na tradicional feira de Caprino e Ouvinho aqui, Tabira. A gente vai rodando aqui, ó. Pois é, esse é o nosso objetivo. É mostrar pra vocês as tradicionais feiras da região. E hoje estamos aqui em Tabira, ó. Olá, tudo bom? Tudo bom? Primeiro, ó. Canal por aí pelo sertão, aqui na feira de Caprino e Ouvinho de Tabira. Olha aí, ó. Bora, deixa eu me furar aqui. Eu vou vender pro MUTR5 pra dizer que não é diferente dessa carne. E aí, tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Qual o preço aí, das duas? MUTR3, né? Tem dois carneiros. MUTR3, dois carneiros, ó. Qual a medida que você fez aí? Caneiro, em média, quase 25 quilos pelo outro. É, né? É. MUTR3, né, só. Santo Inês, né? Santo Inês. Eu rio por Riqui 10 meses. 10 meses, né? É, dentro de lei. Qual é o teu nome? Fabiano. Fabiano, obrigado. Tranquilo. MUTR3, né? Aí o pessoal da Castanha aí, ó. Por aí? MUTR3, né? Ei, eu já oitei, viu? Eu já oitei lá, tá a cadeia. Nossa, é. Olha aí, gente. E tem gente aqui embaixo, todo lugar, ó. Essa aqui, ó. Esse é bonito, ó. Aqui estão negociando aqui, ó. Tá bom? Qual o preço do loto aí? Não dá, né, Zé? Ó. Que eu vou tirar o dinheiro. R$1.350, né? R$1.350. R$1.350. R$1.350 esse loto aqui, ó. R$1.350 o que eu pedi, quer? Pessoal pra negociar, né? Só que ele vende. Dá, sabe? Dá pra ser a mesma coisa. Quando dá um venda aí, não é, Zé? É, de um deles. Vem. Quando dá pra ser. Pela palavra de... Eu sou, hein? Ah, agora sim. É, um amigo de pedaqui. Foi. Pelo bem, né? Eu sou, pô. Mané, 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 manga rosa. Mané, manga rosa. Mané, manga rosa. Mané, manga rosa. Agora tá, manga rosa. Mané, R$1.350 loto, hein? Ó, aqui é. Eu tô vendendo fora essa gaiola. Fora a gaiola. Eu tô vendendo aqui, esse daqui, R$1.350 o homem. Ele tá R$1.300, hein? E eu tô vendendo, comprei com R$1.350, até por R$1.350. Se não tem, né, Léo? Se não tem, né? Ô, Zé, bigode de bassoura. Leve. Isso aí já tá vendido. Valeu, mano. Manga rosa é engraçado demais. Ó o novo cara, manga rosa. A gente tá aqui, ó. Bora rodando aqui. Olha aí. Manga rosa ali, ó. Eita, que aqui é retardo de maestra-feira. Boa demais. Vamos seguindo aqui adianto, ó. Galera. Primeira-feira aqui do mês de Caprins Ouvindo Tabira. Olha só o pessoal. Muito movimento aqui. Então, a gente vai saindo aqui. Galera. Primeira. Primeira, bastante movimentada. Olha aí, o pessoal tá negociando aí ainda. Bom, tá, querendo chover e eu vou sair aqui por causa do equipamento. Galera, você que esteve comigo até agora, se você gostou desse vídeo aí, curta aí. Comenta. A gente só tem que agradecer a vocês. Porque vocês é... São o nosso trupe maior. Cuida! Então, você fica com o Senhor Deus e até o outro vídeo. E aí, meu filho. É... 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 É...